É o seguinte galera, hoje vamos salvar o destino do Damet Kuzita Infelizmente ele foi atacado no presente E o único jeito de fazermos para salvar o destino dele é viajando para o passado Virando um Damet Kuzita de um ano de idade E depois a gente viaja para o futuro Virando um Damet Kuzita de 99 anos de idade E assim vamos conseguir salvar o nosso amigo Damet Kuzita Se você quiser participar dessa viagem no tempo Chega deixando o like, se inscreve aí e vamos meus amigos Salve, salve galera, beleza? BH Kimplay começando mais um vídeo de GTA V para vocês galera E hoje a gente está aqui nada mais, nada menos do que o Damet Kuzita galera A gente está aqui já na área 51, estamos aqui no quarto dele Vocês não sabiam que o Damet, ele é um alien É mesmo, é? E tem essa área aqui de fogo, se liga Assim ninguém consegue invadir essa basezinha aqui Que é nada mais, nada menos que o dormitório E isso tudo aqui é para a minha proteção galera E é o seguinte A gente, o Damet Kuzita, ele só precisa sair daqui Para casos muito importantes aqui nesse caso Que somente o Damet Kuzita consegue resolver Porque aí vocês sabem que eu, BH, consigo resolver tudo né Mas hoje aqui é com o personagem Damet Kuzita E a gente vai fazer aqui uma aventura Para salvar o mundo né Como vocês já conhecem né Ok galera, já estou vendo aqui o Capitão Jubisclade E olha só a minha aeronave galera Está até o meu outro amigo ali ó Legal e bonito E aí Capitão, o que que manda para hoje? Já estamos aqui com a máquina do tempo galera Vocês já sabem como é que funciona essa geringonça A gente já sabe Vamos passar depois para o futuro E salvar o planeta Não é Capitão Jubisclade? Pode falar para mim Qual vai ser da fita de hoje? Ok galera, o Capitão Jubisclade falou para a gente Pegar a aeronave e ir para o passado E ir até o aeroporto lá de Sand Shores O segundo que tem lá no fundo O Jubisclade falou para a gente Que ali seria o nosso primeiro ataque Galera, é o seguinte O Jubisclade também me contou Que infelizmente o Damet Kuzita Já não existe mais Esse aqui que eu sou É eu BH Lógico, usando o peyote E a gente tem que salvar o nosso personagem Damet Kuzita Ou seja, se ele morreu no presente A gente teve que voltar para o passado E depois a gente mexe com o presente E depois o futuro E assim a gente consegue mudar o fato de ele não ter morrido Dois mil anos depois E a gente consegue assim reviver o nosso personagem Porque a gente vai mudar o passado e o futuro E a gente vai conseguir salvar o Damet Kuzita galera Então vamos para o passado E virar o Damet Kuzita bebê galera Já vamos lá para o céu mano Vamos ser o Nascarela Que eu quero logo para o passado mano Vai ser show de bola E vamos para o passado em 3, 2, 1 Ok galera Já viemos aqui para o passado E como vocês podem ver A gente virou um Damet Kuzita bebê galera Tá até de fraldinha Vamos chegar até a localização Só que já já vocês vão ver Estamos chegando na base E a gente não pode levantar Nenhum tipo de suspeita Beleza galera Vamos parar aqui Vamos parar aqui E olha só o Damet Kuzita Bebezinho galera Olha só que massa Ele tem um ano de idade Beleza Tá com uma fraldinha e uma chupeta galera Olha só a fraldinha dele velho É muito engraçado Agora não é mais engraçado né O bicho tá fortemente armado Ok 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 Peraí galera Meu Deus meu Deus Como vocês podem ver Vocês lembram daquele vídeo lá Que eu evoluí o Damet Kuzita E esse aqui é o Damet Kuzita das trevas galera Que bicho é esse feio mano Vamos puxar aqui a snipona Caraca eles já viram Olha o olho dele mano Caraca pegamos um Pegamos outro Mano não tem nem como não pegar Qual o tamanho da caixa do garoto É louco Parece uma TV de tubo De cinquenta e duas Sai daqui rapaz Sai rapaz Mano mesmo se eu quisesse errar Eu não conseguiria errar Toma É fio aqui o bicho tá dando trabalho Sai fora Opa Vem Sai Meu Deus meu Deus Caraca Beleza estamos conseguindo pegar os outros Toma na cachola Vamos correr vamos correr vamos correr Vamos vir pra cá Pera aí Se tiver alguém aqui vai tomar ali rapaz Olha o capinha Olha o capinha Nossa velho Olha o caixote do mano Nossa 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 Mano tá aparecendo muito Tá apare... Nossa Caraca Caraca velho Mano tá aparecendo muito o Damet Kuzita Nossa Mais de cinquenta velho Toma rapaz Toma Acho que já foi todos hein Espero Galera agora é o seguinte A gente tem que pegar Coletar Os ovos do Damet Kuzita Beleza Porque um dali É o Damet Só que é a raça dele Beleza A gente tem que salvar os ovos Pra poder que A gente vai mudar Esse passado Que eles fizeram Que prejudicar o futuro Por isso que o Damet Kuzita Eles não estão Olha aqui os ovos galera Caraca tem mais Tem mais Tem mais Aonde? Aonde? Agora não tem mais Aê galera Conseguimos encontrar Os ovinhos do Damet Kuzita Corre Bicho chato mano Beleza Vamos coletar aqui os ovos Vamos que vamos Para o futuro agora E adiante Vamos lá Já conseguimos salvar O Damet Kuzita Do presente Agora vamos salvar O do futuro Galera Vamos segunda vez Que a gente está indo Para o futuro Falta mais um pouco Galera Estamos conseguindo Sair da atmosfera Já já Vamos para o futuro Em 3 E 2 E 1 E Ok galera Já estamos aqui No futuro Galera E o Jubisclade Aqui já me passou A fita galera Ele mandou a gente Ir lá Em Downtown Beleza Onde fica perto Lá do Maze Bank Falou Que caiu Uma nave Espaçonave Exatamente No prédio Do FBI Galera Isso mesmo E é isso lá Que a gente vai resolver Rapaz Vamos passar Aqui de ladinho Vamos parar Aqui nessa rua Que a gente vai a pé Galera Para poder Chamar atenção Ele falou Que está tendo Uma infestação De Dameto Cusita Nível 2 Galera Que é Aqueles Fortão Hulk Beleza E é isso Que a gente vai enfrentar Hoje Mas a gente está aqui Hoje com Um Dameto Cusita Que tem bastante Experiência Né Bicho Tem até barba Vamos até o prédio Do FBI E ver essa tragédia Que aconteceu Família Já estamos aqui Na praça E já estou vendo Alguns Dameto Cusita Peguei um agora Lasquei o capa Toma aqui outro Beleza Ainda bem que está vindo Aqui o exército Brasileiro Ajudar a gente Beleza Ok galera Olha só A nave Que eles colidiram Ali no prédio Do FBI Galera Lembrando que a gente Está no futuro Galera Caraca E o que a gente Fazer aqui Vai determinar O que vai acontecer De fato No presente Coisa muito louca Muito crazy Eita Estamos perdendo vida Estamos perdendo vida Esse Dameto Cusita aqui Ele não é imortal Só a versão bebê Ele está bem velho Também o bicho Também está lascado E aposentado Eita Caraca mano Está chovendo Bala para tudo Qualquer lado Eu não estou entendendo Que tem até os caras Azul Ixi mano Mano Os caras até Azul Estão a mira em mim Velho Será que o Dameto Cusita ele é mal visto Ah acho que é né Porque ele não existia Aí só tinha O Dameto Cusita Da raça do mal Ah por isso galera Até o exército Está atacando a gente Caraca velho Por causa disso Espera aí Vamos ter que pegar Outra arma aqui Para apelar mano Enquanto isso galera Vamos tentar Chegar Vamos tentar tirar Aquela nave dali Beleza Vamos jogar alguma bomba Fazer alguma coisa Toma Eita Caraca velho Quase fomos para o saco Quase fomos para o saco Eita Ah não Mas os caras Estavam apelando demais De bazucão rapá Sai fora Sai fora rapá Fica aí no chão Eu mandei você levantar Pegando fogo bicho Vamos morrer galera Vamos para o beco Para reviver a vida Ok galera Vim aqui para o beco Conseguimos recuperar Um pouco da nossa vida Estamos quase Pegando Nossa velho Ainda bem que isso aí Nem Eita Mano Deixa eu levantar Lazareto Ai Meu Deus do céu Caraca velho Ele está jogando Só no chão Eita Chega É galera Vai ter que ser do jeito ruim mesmo Né galera Vamos ter que comer um peotinho aqui Né Para apelar Agora quero ver Ele peitar o pai Vem agora Vem aqui Vai Me mata agora rapá Me mata Ah Agora você não peita né Agora estamos com o dummy aqui Como invocado Sai fora rapá Sai fora Sai fora Vem rapá Vem Agora eu estou invocado Agora eles vão Agora eles vão ver que eu estou muito forte galera E vai querer cair fora Vai querer cair fora Não vai apeitar o pai não Vem meu queridão Vem 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 todo mundo Vem Vem Muito poder para a gente galera Muito poder Vem meu queridão Corre Vem aqui meu queridão Vai fugir Ah Não Donzela Não vai conseguir fugir não Rapá Não vai mesmo E aí meu queridão Vem Vem É moleque Agora eu que apelo Né mano Caraca Que caldo hein Que caldo hein O que aconteceu Vamos tirar a nave daqui galera Vamos tirar a nave daqui Ok galera Conseguimos tirar a nave E provavelmente Já já eles vão embora daqui Daqui a pouco eles vão cair fora Rapá Olha lá Caiu fora Conseguimos tirar a nave E agora é só a gente Ir para o presente E está tudo arrumado E o nosso amigo Damet Cusita Ainda vai continuar vivo Porque A gente viajamos no tempo Para o passado Presente Futuro E salvamos o Dami E o mundo né E esse foi o vídeo de hoje Se você gostou Deixa o likezão Se inscreve no canal E eu conto com a sua presença No próximo vídeo E fui meus gang E se inscreve no canal